Atenção marmanjos de plantão, agora vem uma super atração no programa do Jacaré As meninas que estão arrebentando por onde passam, elas fazem um show particular E pela primeira vez aqui no programa do Jacaré, a Correntadas do Funk É sucesso no Brasil No Brasil, não tem o problema do Jacaré Tenho pena dessa mina, pensa que tá abalando Tá pegando o meu resto e pensa que tá arrasando Eu chutei você, tá toroso Eu chutei você, tá toroso Tenho pena dessa mina, pensa que tá abalando Tá pegando o meu resto e pensa que tá arrasando Tenho pena dessa mina, pensa que tá abalando Tá pegando o meu resto, pensa que tá arrasando Que isso, hein? Homem igual lá, uma chuta e outra gata 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 Eu chutei, você catou, leva esse traste pra casa Porque eu não quero mais essa ladinha amassada Que isso, hein? Homem igual lá, uma chuta e outra gata 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 Eu chutei, você catou Eu chutei, você catou Tenho pena dessa mina, pensa que tá abalando Tá pegando o meu resto, pensa que tá arrasando Tenho pena dessa mina, pensa que tá abalando Tá pegando o meu resto, pensa que tá arrasando Que isso, hein? Homem igual lá, uma chuta e outra gata 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 Eu chutei, você catou Eu chutei, você catou Leve esse traste pra casa Eu chutei, você catou Leve esse traste pra casa Porque eu não quero mais Porque eu não quero mais Porque eu não quero mais Essa latinha amassada Que isso, hein? Homem igual lá, uma chuta e outra gata 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 Eu chutei, você catou Eu chutei, você catou Eu chutei, você catou